Oi pessoal, profissionais de saúde da Secretaria de Estado de Saúde participaram nesta terça-feira, dia 20 de abril, da solenidade de entrega da medalha Anjos, em reconhecimento à dedicação na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19. A ação do Centro Universitário do Norte, com o apoio da SES, homenageou 50 trabalhadores dos hospitais e prontos-socorros João Lúcio, 28 de agosto, e dos serviços de pronto-atendimento coroado José Lins e São Raimundo. As medalhas foram entregues pelo secretário da SES, Marcelo Scampelo, que ressaltou a importância do reconhecimento a todos os profissionais de saúde. Beatriz Gomes, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas. A CIDADE NO BRASIL